Durante a sessão da Câmara de Rio Preto desta terça-feira, foi rejeitado um projeto da Prefeitura que criava cargos comissionados. Além disso, os vereadores aprovaram a mudança do horário das sessões. Por unanimidade, os vereadores aprovaram em primeira discussão a mudança no horário das sessões da Câmara de Rio Preto. O projeto do presidente da Casa, vereador Jean Charles, prevê que a alteração seja das 2 horas da tarde para as 6 horas da tarde. Na próxima quinta-feira, ainda no horário normal, o texto volta para ser votado em segunda discussão. E depois, se for novamente aprovado, vai para a sanção do prefeito Edir Araújo. Uma proposta que agradou os moradores. A gente é a favor das 18 horas, até porque a gente tem mais um tempo a mais de poder estar participando e acompanhando os trabalhos do projeto da cidade. Isso faz com que a população esteja sempre ciente do que está acontecendo e o que está sendo escolhido para o futuro de cada um de nós. Mas, para que o povo tenha acesso, esse horário tem que ser, no mínimo, a partir das 18 horas. E durante a sessão de ontem, os vereadores rejeitaram uma proposta do prefeito Edir Araújo, que criava nove cargos comissionados na prefeitura, sendo para coordenadorias de mobilidade urbana e a bem-estar animal, e também outras funções que incluíam a defesa civil. Por nove votos a sete, as propostas foram rejeitadas.